Essas imagens são do show Hora do Marte de 2014 do Clube Pinheiros em Pato Branco. Luiz Carlos Borges foi uma das atrações daquele ano. Ele também gravou o programa Sudoeste Destaque aqui na TV Sudoeste e falou da sua história. Na verdade eu nasci no município de Santo Ângelo. Santo Ângelo. Mas fui com tenra idade, aos 4 anos e meio, 5 anos de idade, para o município de São Luiz. E ali fiquei até os 21, 22, quando fui para Santa Maria, que é mais centro-estado, com universidade maior e tal, para estudar. E lá o senhor ficou? E aí eu fiquei em Santa Maria 10 anos. Hoje você está em Porto Alegre? Hoje estou em Porto Alegre, mas aí eu girei. Eu morei em Foz do Iguaçu 2 anos, morei em São Borges um ano e meio, depois morei em Santa Rosa 9 anos, foi quando implantei o musicanto sul-americano de nativismo lá de Santa Rosa. Luiz Carlos Borges era formado em música pela Universidade de Santa Maria. Com esta sólida formação cultural, ocupou diversos cargos públicos como assessor. Lançou 35 álbuns e se apresentou em diversos países da Europa e Estados Unidos. Era querido na Argentina, berço do Tiamamé. Contou que foi através das rádios argentinas que seu pai ouvia que ele aprendeu a sintonizar e gostou do Tiamamé. Aí tinha um que quando anunciava, e agora vamos a escutar com o acordeonista Raul Barbosa, eu ficava louco quando anunciava, parava tudo, mandava tudo, mas a minha mãe, cala a boca, mãe. Vamos escutar o Tiamamé. Vamos com o Raulito Barbosa. Aí era um som ainda diferenciado dentro do Tiamamé que eu já estava começando a entender. Aos 9 anos se apresentou em Correntes, voltou ainda mais apaixonado pelo ritmo. Eu vim com a bagagem de informação aos 9, 10 anos de idade, enlouquecido. Eu cheguei azucrinando todo mundo, eram os gaiteiros da minha região, até os mais velhos que me orientavam. O conjunto, irmãos Borges, a família, tudo em casa, virou um Tiamamé para mim. O meu universo era o Tiamamé, porque o som cada vez me pegava mais, me repetia mais. Com certeza. O Tiamamé lhe rendeu muitos sucessos, como o baile de fronteira. Sim. Batendo-se o coração, galera.